Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo um gorrinho fácil de fazer, rápido, econômico, que é muito legal nessa época que tem muita gente que faz para doar, né? Essa é uma peça ideal, principalmente se você for iniciante e estiver querendo praticar. Esse aqui eu fiz com fio duplo Anne, você pode usar o fio que você quiser. Usei a agulha 4,5, você pode também usar a agulha que você preferir, porque ele a gente vai trabalhar todo por centímetros, tá bom? Então, o fio é só questão de conforto e acabamento. Esse aqui eu fiz para um tamanho de adulto feminino, para uma cabeça de 56 centímetros de circunferência e em tabelas é indicado que se faça com 26 de altura, tá bom? Vamos ver como faz. Seus lindos, essa peça, ela pode ser feita do tamanho que você quiser, variando. O tamanho dessa correntinha inicial, que essa correntinha, ela vai ser o tamanho do comprimento, da altura. Aqui é a parte da base da cabeça, aqui é o cucuruto da cabeça. E nós vamos trabalhar no circular. Então, a gente inicia a peça com correntinha do tamanho que a gente quer que o nosso gorro tenha. Isso levando em consideração que você pode fazer ou um gorro retinho, certinho na cabeça, com o tamanho que indicam nas tabelas de altura. Que aqui no caso eu vou fazer um gorro feminino, adulto, eles recomendam mais ou menos 21 centímetros de comprimento. Eu tenho 30 aqui, porque eu quero ele um pouquinho maior e eu vou dobrar aqui a pontinha. Então, eu tô dando um aumentinho. Então, você começando essa correntinha do tamanho que você quer, pro topo, que tenha, né, até o topo do seu gorro, você faz o seguinte. Aqui, voltamos, três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. A quarta correntinha, que equivale à base desse ponto alto. A partir da quinta, vamos trabalhar a carreira toda em pontos altos. Um ponto alto pra cada correntinha da base. Terminei a primeira carreira, fiz pontos altos até a última correntinha, viro a peça. Começa a carreira seguinte, com três correntinhas. Pulo o ponto que eu acabei de fazer. A partir do seguinte, eu vou pegar a laçada de base do ponto do meio da correntinha pra trás. Eu vou pegar uma só laçada pra fazer esse ponto em relevinho. Então, o que que acontece? Normalmente, a gente pega o ponto aqui, né, nesse meio aqui, embaixo dessa curvinha da correntinha. Nós vamos pegar os pontos. É só colocar, não tem erro, gente. Você coloca a agulha no meio da correntinha, do topo do ponto, e coloca a agulha pra trás. Aí, você vai ver que puxou só um fiozinho, e ali você trabalha o seu ponto alto. Vamos fazer isso por toda a carreira. Você observa que vai ficando um relevinho, mas não aquele relevão de quando pega o ponto todo em relevo, né? No final da carreira, eu fiz pontos altos pegos daquele jeito, sempre daquele jeitinho como eu mostrei pra vocês, até o primeiro ponto alto da carreira anterior. E eu vou fazer a mesma coisa na correntinha inicial da carreira anterior. Eu vou pegar uma laçadinha só, a laçadinha de trás da terceira correntinha da carreira anterior. Aí, eu viro a peça, e começo da mesma forma como eu comecei essa segunda carreira. Faço três correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, e faço pontos altos pegos só a laçadinha de trás. E eu vou repetir carreiras feitas dessa forma, até chegar na largura que eu quero pro meu gorro. Lembrando, né, que aqui é a altura, né, vai ser assim, e eu tô trabalhando na largura da circunferência da cabeça. Quando eu chegar ao tamanho certo, pra proporção do gorro que eu tô fazendo, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer carreiras suficientes pra chegar até lá, sempre feitas dessa forma, gente. Sempre começando com três correntinhas, pulando o ponto que eu acabei de fazer, e pegando todos os outros pontos, inclusive a correntinha inicial da carreira anterior, sempre só a laçadinha de trás. Com 52 centímetros feitos, eu considero que já tá pronto. Por quê? Porque esse ponto estica, né, a gente tem que ver isso. Tem que ver aí no seu ponto, na sua linha, se tá esticando também, e levar isso em consideração se você quiser um gorro mais larguinho ou mais ajustadinho. Então, aqui no caso, tá faltando emendar, e tá pronto o gorro. Como é que eu vou emendar isso? Você pode emendar com agulha daquela de bordar, aquela agulha de tapeceiro, né, aquela mais grossa, ou então com pontos baixos ou baixíssimos. Aqui no caso, eu vou usar o ponto baixíssimo. Eu vou fazer pra início de carreira. Uma laçadinha só, e aí eu pego a laçada de trás, só pra não perder o costume, e emendo lá no meio, pra me facilitar a vida, eu vou fazer no meio dos pontos. Aí pego lá no meio da primeira correntinha com o primeiro ponto do início da peça, e faço ponto baixíssimo. E aí eu vou nessa sequência. Pego a laçada de trás, vou no meio dos pontos, faço o ponto baixíssimo. Pego a laçada de trás, meio do ponto, ponto baixíssimo. Laçada de trás, meio dos pontos do outro lado, e ponto baixíssimo. E vou assim até unir toda a lateral. Terminada toda a lateral, eu dou uma puxadinha assim, pra ficar assentadinho. E fica faltando fechar o topo do gorro, né? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou dar um pedaço de linha, corto, e com uma agulha, e aí só fica faltando fechar aqui, que você pode fazer assim, tipo um alinhado. terminando, você puxa bastante, pra ficar bem fechadinho, arremata, e se quiser, o gorro tá pronto. Você pode colocar um pompom, uma flor aqui em cima, mas a parte do gorro tá terminada. Lembrando que eu fiz com fio duplo ânia, e agulha 4,5. Esse é um tamanho adulto, feminino, eu vou colocar aqui na comunidade, e lá no Facebook, uma tabela indicativa de tamanhos. esse ficou com 30 de comprimento, ele é um gorro pra ficar larguinho, e também eu tinha a intenção de fazer isso aqui, então eu fiz ele mais alto, e tem, no total, ele cabe numa cabeça, numa média, né, de adulto, 56 centímetros de circunferência. Tá bom, gente? Lembrando que você pode usar o fio que você quiser, a agulha que você preferir, só tomando cuidado com os centímetros. Tá bom, meus amores? Então é isso, espero que tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.